Hoje, dia 25 de setembro de 2023, é comemorado o Dia Nacional do Rádio. Considerado o pai da radiodifusão, Edgar Roquete Pinto, em 7 de setembro de 1922, realizou a primeira transmissão de rádio no Brasil. O dia 25 de setembro é também a data de nascimento de Roquete, Pinto, ilustre personalidade brasileira. Foi médico legista, professor, escritor, antropólogo, entinólogo, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1923, criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o intuito de difundir a educação, sendo a primeira emissora do Brasil, com o propósito de ser um veículo de comunicação educativo, cultural e artístico. Celebramos o Dia Nacional do Rádio, lembrando com muita alegria da importância deste veículo de comunicação na vida de cada um de nós. Falaço! Falaço! Brasil! Oi, gente! 25 de setembro de 2023, Dia Nacional do Rádio, uma homenagem K2 Play.